Oi pessoal, a gente vai passar um batom bop, mas a gente não vai dar um like. Agora a gente vai passar um batom da prima. Oba! Agora eu vou passar. Oba! Deixa eu usar. Vai ficar rosa. Aí agora vai ficar rosa, é? Vai ficar no rosto. Nossa, como eu tô ficando linda, prima. A gente vai ficar rosa, é? Hum! Tá ficando rosa, é? Olha! Tá ficando rosa. Nossa, prima! Tá ficando rosa! Igual! Que linda! O que eu tô ficando? Meu Deus! Olha, pessoal! Que linda! Que linda! Eu vou passar aqui. É o dente! Eu sou o dente! Olha, pessoal! Nossa! Oi, gente! Eu sou o dente! Não, abre a boca! Eu sou o dente! Eu tô fazendo que é rosa! Sou o dente é rosa! Oi, sou o dente é rosa! Pessoal, como vocês viram, a minha prima, a Luma, ela sabe muito bem passar um batom. Olha como eu tô linda! Olha! Olha a minha prima, o tamanho dessa minha prima, gente! É a coisa mais linda! É uma priminha linda! Toda prima! Querendo contratar uma maquiadora, convide a Luma! Eu sou o dente! 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 Eu sou o dente!